Cumprimentando a cada um de vocês, do MISPs, aqui que nos assiste nesse momento. Mais uma vez a gente vem aqui para falar um pouco a respeito do encerramento de mais um quadrimestre, no caso do segundo quadrimestre do exercício de 2023, aonde a gente vem aqui fazer uma espécie de uma prestação de contas, né, no tocante à evolução do nosso trabalho, frente à pasta da saúde aqui no município. E, como sempre, a gente evita falar muito em números financeiros, simplesmente, porque senão se falaria uma coisa assim mais enfadonha, e a gente procura focar mais na questão de resultados, daquilo que a gente fez, que é o de maior interesse, né, o maior interesse para a população é o resultado final, de o que a saúde tem feito. E a gente tem aqui, nesse quadrimestre, alguns números bastante interessantes no sentido de aumento do acesso da população a determinados serviços. Então, um desses números aqui mais marcantes para a gente, que a gente esteve colocando aqui, foi o número de aumento de consultas médicas. O número das consultas médicas oferecidas e realizadas, ele aumentou de uma forma, assim, bastante importante, e que é um anseio, né, da população ter o acesso ao atendimento médico. E somente na atenção básica, a gente teve um salto de, no quadrimestre passado, onde a gente fez 9.874 consultas médicas na atenção básica, né, que são nos postos de saúde do PSF, de 9.800, nós saltamos para 14.638 consultas. Então, é um aumento de atendimento aí bastante significativo, de 9.000 para 14.000 é um número a se considerar. E não somente na atenção básica, mas também nas consultas de especialidade, que são aqueles médicos terceirizados, também a gente teve um aumento, assim, bastante significativo. Eu vou aqui citar aqui os mais patentes, né, que aparecem assim. É, angiologia, por exemplo, dobrou de 64 no quadrimestre passado para 116, quase que dobrou, praticamente dobrou. É, cardiologia de 194 consultas para 400 consultas, em especialidade de cardiologia. E neurologia de 182 consultas para 460 consultas. Então, e das 12 especialidades que nós temos, terceirizadas, credenciadas em clínicas, todas aumentaram, sendo que algumas praticamente dobraram. E nas outras especialidades também, na atenção básica lá, seja odontologia, fonoaudiologia, atendimento de fisioterapia, tudo isso a gente teve um aumento significativo. Então, é um ponto bastante positivo, mas que também nos leva para um desafio novo. Por quê? A gente percebe, paralelamente a isso, um aumento bastante importante também no número de prescrição de exames. Então, exames de imagem, por exemplo, que são aqueles de mais alto custo, que me chamam bastante atenção, a gente teve um salto de realização de 4.904 exames de imagem no quadrimestre passado, passamos para 5.635. Esses exames são ressonâncias, tomografias, ultrassões, exames de alto custo, e que tiveram esse aumento aqui também bastante significativo, e que traz aqui uma elevação na despesa bastante preocupante. O número de exames também laboratoriais cresceu de forma também bastante impactante, e a gente fala que esse aumento do atendimento nos traz um desafio, porque hoje nós estamos aí vivendo uma nova crise econômica, né? A gente atravessa uma crise econômica onde os municípios têm percebido aí uma queda na arrecadação, todo mundo tem visto, acompanhado aí o grito dos municípios a nível de Brasil, que todos os municípios têm passado dificuldade, têm perdido a arrecadação, e dessa forma a gente percebe que a gente tem aqui um contrassenso, que é à medida que a gente tem uma diminuição da disponibilidade de recurso financeiro, nós temos aqui um aquecimento da nossa produção de serviço e oferta de serviço, e que isso vai, né, traduzindo para que a gente possa entender, vai custar mais caro. Então a gente está se preparando, toda a administração, não somente a saúde, mas a gente tem sentado, a gente tem sentado com o pessoal do planejamento, tem sentado com o pessoal da fazenda, e a gente tem tentado aí se organizar para que a gente não venha passar a perdos futuros, né. Então nós vamos ter, sim, bastante prudência, bastante paciência para que a gente consiga honrar, né, com os nossos compromissos, o principal compromisso da administração, é lógico, que é atender a sua população naquilo que ela precisa. Mas quando você pode oferecer algo a mais, sempre é bom. Mas é preciso que a gente tenha a consciência de que tudo indica que a gente vai estar atravessando agora um período de dificuldades, e que a gente vai ter que estar aí se equacionando para que a gente não venha ter aí maiores problemas, né. No mais, a gente mais uma vez nesse quadrimestre aí, a gente pontuou na nossa versão básica aí, pelo ranking do Estado, como o primeiro lugar do Estado em atenção básica, então se traz um orgulho para a gente, a gente vê que os resultados aparecem. Então por isso que a gente gosta aqui de falar de resultados, né, e não somente de valores, né, de dinheiro, justamente para que a população de Cantagalo possa perceber aí que Cantagalo está aí sim em uma posição de destaque com relação à saúde. A gente fala isso não para que a gente se envaideça, não para que a gente seja aí honrado, mas para que o município seja honrado, e a gente fica feliz de que a gente tenta, né, fazer o melhor possível para a nossa cidade, para os nossos munícipes. Então, no mais, como sempre, a gente se coloca à disposição ali na Secretaria de Saúde para qualquer munícipe que queira, que tenha alguma dúvida com relação às nossas contas, aos nossos atendimentos, do que a gente faz, nós estamos ali e vai ser sempre um prazer, né, estar cuidando aí da população cantagalense. No mais, queria agradecer a atenção de vocês, um beijo, muito obrigado e Deus me abençoe.